Ano Edmundo, toda a galera aí, um abraço pra todos aí de Limeira. Vamos falar da Ponte Preta, meu caro Rafael Pio, vamos falar da Macaca, que começou a apresentar a galera de baciada aí, hein? É verdade, é verdade. Pra todos terem esse contato com o torcedor, né, ou o torcedor ter esse contato mesmo, que seja pelo rádio ou por algum vídeo antes da estreia, conhecer mais a carinha ali do atleta. Vamos ouvir então, e aí daqui a pouco eu quero falar sobre uma novidade na comissão técnica da Ponte, vamos ouvir aí o Léo Santos, zagueiro, que veio do Corinthians, um dos muitos empréstimos do Corinthians que chega pra Ponte e esse pra brigar pela titularidade ali na zaga. Cara, realmente tem muitos atletas de alto nível aqui, ali na parte defensiva, o Dedé, o Fábio, o Fabrício, o próprio Dedé, que é o menino daqui, que tem muita qualidade. Vai ser uma concorrência bem sadia e forte, mas da melhor maneira possível. E eu vou me preparar, vou fazer o que eu sempre fiz, ainda mais agora pós-lesão, né, que eu acostumei com alguns hábitos, de questão de me preparar mais ainda fora do campo. E vou estar sempre ali me preparando pra que o professor escolha a menor maneira, né. Se ele achar que tem que ser eu, assim vai, senão tem outros atletas de excelente nível aqui. É, Thiagão Lopes tá nessa briga aí, e de uma forma muito forte, inclusive ele que é prata da casa. Moisés Ribeiro também chegou tendo esse contato com o torcedor, Ponte Pretano e o volante. Todos os volantes têm a capacidade de jogar de primeiro ou de segundo. É bom ter essa disputa, né, que aí todos os jogadores ficam procurando sua melhor forma pra desempenhar o melhor futebol pra equipe. O Wesley ontem já falou que prefere de segundo. Então o Moisés tá dizendo aí que tanto faz, primeiro ou segundo. E o último deles, Cabelo, Guilherme Santos, lateral esquerdo, né, jogador experiente, 33 anos, a tendência é que seja titular no início do Campeonato Paulista já, né. O jogador que foi repassado pela Tombense, lá da nossa querida Tombos, a melhor coxinha do interior mineiro. Qualquer hora eu conto esse negócio da coxinha que deu um problema na transmissão, que foi uma maravilha. Mas o Guilherme Santos também foi apresentado oficialmente. É, então, eu fui um atleta que saí muito cedo, né, pra Europa. 17 anos eu já tinha sido transferido pra jogar na Almeria da Espanha, Fiquei ali três temporadas, né. Eu já era na primeira divisão do Campeonato Espanhol. Poucas pessoas conhecem um pouco do meu passado, mas sou um cara que tem um legado, assim, experiência de ter jogado em lugares, em ligas importantes e contra, né, clubes e atletas aí renomados no futebol brasileiro e do mundo. Então, foi uma experiência muito boa que hoje me ajuda muito, também dentro de campo, na forma tática, no que os treinadores querem hoje em dia, né, aquela disciplina tática do atleta. Então, foi algo, assim, que no momento eu sofri um pouco na minha chegada lá fora, mas me ajuda hoje, também, nos meus conteúdos, nos meus recursos, hoje, dentro de campo, né. O Japão já foi um pouquinho recente, também, já é uma liga, também, mais dura, uma liga, também, que exige muita intensidade, também, né. O Chipre, também, foi um país, também, que eu joguei, também, a melhor competição, também, muito difícil, que requer muita marcação, a linha de quatro, também, tem que estar sempre falando, o tempo todo. Então, foram experiências, assim, entre outros campeonatos que eu joguei, também, né, que me ajudam hoje, aqui no Brasil, ter uma evolução melhor, lógico, né, a gente sempre está crescendo, errando, aprendendo, mas hoje eu me considero, assim, um atleta que tem uma experiência dentro da minha posição para conseguir fazer aquilo que os treinadores querem. Bom dizer que a gente está trazendo a palavra dos três hoje, mas eles já estão há um bom tempo, obviamente, treinando, com o restante do elenco, é que, como você disse, né, Cabela, aos poucos, a assessoria, inclusive, vai apresentando, aí, oficialmente, esses atletas. A novidade na comissão... Aos poucos, foi você que colocou na frase. Foi debaciada. Aos poucos, vai apresentando. Foram três de uma pancada. Esse foi no atacado, né. Dessa vez, foi no atacado. Mas, só sobre a novidade na comissão técnica, o Juninho, auxiliar do Gilson Kleine, está de volta. Então, tem o Nenê Santana lá na comissão como auxiliar fixo do clube, tem o Chá também trabalhando, e agora o Juninho. Eu adoro as entrevistas coletivas do Juninho. Quando o Kleine não vai para o jogo, o Juninho comanda e vai para a coletiva, são as melhores que acontecem.